Além do Wagner Nunes de Almeida, de 28 anos, que teve 90% do corpo queimado, morreu também o seu colega de trabalho, o Jonathan Bruno da Paz, de 24 anos. O Jonathan teve 100% do corpo queimado. Ele, inclusive, teve uma parada cardíaca. Os médicos do pronto-socorro de Cuiabá conseguiram reanimá-lo. Só que, infelizmente, o Jonathan não resistiu aos ferimentos, como mostra a nossa excelente repórter, Fernanda Fernandes. Mostra para nós e para o povo, Fernanda. O corpo de Jonathan Bruno Paz, de 24 anos, foi velado na casa dos pais dele, no bairro Parque do Lago, em Barzé Grande. E o clima era de muita comoção. A avó mesmo do rapaz acabou desmaiando. Ele era casado e tinha uma filha de 3 anos. A informação correta nós não temos. Porque a única coisa que sabemos é que eles estavam lá trabalhando e, infelizmente, houve uma explosão. De que forma houve, como que aconteceu, ninguém sabe. Eu acho que é só a perícia agora para dizer o que aconteceu. Porque usando equipamento que provocasse isso, eles não estavam. Eles estavam colando o tapete no chão. Usando cola, usando tínica, era o material de trabalho deles. Que é um material que todo mundo usa para prestar esse serviço. Agora, o que causou essa explosão, a gente espera essa resposta da polícia técnica. A gente espera que tenha uma seriedade nessas perícias, porque se trata de órgão público, se trata de pessoas que têm influências. E a gente quer a verdade, a gente quer uma resposta. Eu acho que não só a família, mas a sociedade precisa de uma resposta. Saber o que aconteceu. Estamos aqui para culpar ninguém. A gente simplesmente quer que a verdade seja esclarecida. Segundo o atestado de óbito, a causa da morte do jovem, que teve quase 100% do corpo queimado, foi choque hipovolêmico e queimadura de segundo grau. Ele estava internado no pronto-socorro da capital desde a última sexta-feira, após uma explosão no gabinete do deputado Gilmar Fabres na Assembleia Legislativa, onde ele e mais dois rapazes faziam o polimento do piso com uma máquina elétrica para receber carpete em um ambiente com cola e tíner, que é altamente inflamável. O que eles me passaram, que as espátulas, réguas e etc que eles usavam, era de Tecnil e PVC. Então isso é justamente para não lançar a chama ou o centelho para que venha fazer o que eu tinha e ele é totalmente inflamável.